Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é Estados Unidos, eleição e educação. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Reginaldo Correia de Moraes, da Unicamp, sobre as propostas dos candidatos à presidência dos Estados Unidos para educação. Ao longo deste ano, os americanos vão decidir quem vai ser o próximo presidente da República. A eleição deles vai ser em novembro e a campanha eleitoral está começando e crescendo. Nós vamos conversar hoje sobre o que os candidatos à presidência dos Estados Unidos estão falando sobre educação. E nós convidamos o professor Reginaldo Correia de Moraes, lá do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que faz parte também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudo dos Estados Unidos, o INCT dos Estados Unidos. Tudo bem, professor? Tudo bem. Você dá uma olhada lá nas campanhas, você olhou lá o que eles estão propondo para a educação? Qual é a discussão deles? Olha, Ederson, ainda a discussão é muito híbrida. Ainda há três grandes pré-candidatos do Partido Republicano e um candidato já certo dos democratas, que é o Obama. Que é o Obama, concordo com isso. Então, ainda a discussão é um pouco imprecisa. Mas já dá para perceber algumas linhas que vão afunilar o debate nessa área de educação. Se você pega os três principais pré-candidatos republicanos, o Mitt Romney, o Newt Gingrich e o Rick Santoro, os três que estão se destacando nas prévias aí, você pode perceber que eles já têm uma linha mais ou menos comum, embora haja variantes entre eles. Há variantes táticas e estratégicas entre eles, mas há uma determinada concepção e o Obama tem outra. Provavelmente vai haver uma certa polarização em torno do que eles acham que deve ser o destino final, digamos assim, a missão da educação nos Estados Unidos, uma discussão mais de valores do que de políticas imediatas, etc., embora elas apareçam. Então, vamos tentar entender isso aí. O que o Obama defende? Olha, eu acho que entre os dois lados, digamos assim, você pode dizer que vai haver um, que existe uma clivagem, uma separação clara. Republicanos e democratas. Republicanos e democratas. O que é essa separação? Essa separação diz respeito a um, qual é o papel do Estado e, sobretudo, do Estado Federal na organização da educação. Os economistas da educação costumam dizer que os bens educacionais devem ser vistos sob dois aspectos, a provisão e a produção. E há uma divisão dos democratas republicanos quanto a isso. Os democratas, o Obama, por exemplo, vai insistir muito, e já tem insistido, no papel da escola pública, da escola que é financiada, administrada, agenciada. Com dinheiro do Estado. Com dinheiro do Estado e organizada pelo Estado, com responsabilidade do Estado. O Estado Federal e os Estados, os governos locais, etc. Os republicanos, provavelmente, vão insistir, já estão insistindo, na tecla de que o Estado deve prover muito, prover educação. Isto é, deve dar condições para que os cidadãos tenham acesso à educação e se eduquem mais. Porque educação é um bem estratégico para os dois. Para os dois lados. Mas que não necessariamente o Estado deve ser responsável pela produção da educação, pela oferta de bens educacionais, escolas, cursos. Que estes podem e devem ser oferta local, governos locais, governos estaduais, setor privado, setor privado não lucrativo. E também Estado, mas não apenas e não principalmente Estado. E Estado. Estado, quando você fala Estado, vamos entender aqui. Você está falando Federal, não é? É, o Estado nos Estados Unidos é uma coisa complicada. Você tem o Estado, o governo federal é a expressão do Estado nesse sentido, a União. A União, não é? Mas o federalismo americano é muito forte, a descentralização, os Estados Unidos já nasceram assim. Então, tem os governos estaduais, que têm seus próprios congressos, e os governos locais, que têm uma importância muito grande na organização de muitos serviços. Educação, por exemplo. Os distritos locais, todos os governos locais. Eles são mais importantes que os governos estaduais? Para a organização do dia a dia da educação, e muitos casos são, porque eles organizam, digamos, a vida diária da educação, sobretudo a educação. E por que que os republicanos, qual é a justificativa do republicano de querer tirar essa organização e bancar a educação da mão do Estado? Como é que eles justificam isso? Há uma crítica dos republicanos, hoje dos republicanos, nem sempre os republicanos foram assim, mas os republicanos hoje têm uma posição muito crítica com relação ao governo federal. A interferência do governo federal nos negócios. Nos negócios, no sentido estrito do termo, ou nos negócios públicos. Então, eles tendem a favorecer... Querem ser mais liberais, tem uma tendência mais liberais. Tendem a ser liberais nesse sentido americano no termo. Decentralizando, jogando para o setor privado e assim por diante. E os democratas têm tido uma posição inversa. Então, eles tendem muito a acentuar a ideia de livre escolha da educação. Esses três principais candidatos estão acentuando muito isso. De que é preciso ter a chamada escolha da escola, ou a liberdade para a escolha da escola. Quando você tem a escola apenas aquela, que tem como escola apenas aquela que é ofertada pelo Estado, pelo setor público, seja ele, o governo local, o governo estadual ou federal, se você tem apenas isso, você uniformiza, padroniza e meio que direciona os cidadãos para aquele tipo de educação. Então, eles dizem, ou propagam muito a ideia de que você tem que criar sistemas em que os cidadãos se comportem como consumidores da educação, como famílias que escolhem onde e como seus filhos devem ser educados. Então, o Estado pode, a maior parte deles defende que o Estado emita cupons, cupons educativos que as famílias recebam e escolham aonde os... E pagam a escola. Pode ser uma escola privada com fins lucrativos. Como tem esse ProUni aqui, tipo isso. É mais ou menos, mais ou menos isso. Mas seriam cupons mesmo para escolher a escola, seja ela qual for. Inclusive, a escola paroquial, estudar em casa. Mas, veja bem, se eu não me engano, 90% da educação nos Estados Unidos é pública. É pública. E só 10% é o... É muito pequena. A educação privada. Porque eu lembro de uma campanha do Bush, por exemplo, ele defendia essa história de transformar, de privatizar mais a educação. É isso que ele se pretende? É a ideia de uma privatização maior. E a privatização pode ter... No ensino superior, isso já ocorreu, de certo modo, com a mudança do crédito educativo ou dos subsídios. Nos anos 70, mais ou menos, o governo federal americano, por exemplo, tendeu a jogar os subsídios e créditos, não mais para as instituições, as escolas, mas para os estudantes. A portabilidade, digamos assim, do crédito. O estudante tinha o crédito e aí escolhia a escola. Então, era um jeito de você também jogar para a decisão privada qual escola ia crescer e não o governo federal. O governo que bancasse tal ou qual escola. Exatamente. É um pouco essa ideia para o ensino elementar e o ensino médio, embora, como você diz, seja num campo onde o setor público é... Completamente dominante. ...muito mais importante e tende a ser mais importante. Aliás, foi o país que mais expandiu o ensino. Não tem uma discussão de fundo, uma discussão de educação mesmo? Tem uma discussão que se pode chamar de ideológica ou moral, de que tipo de gente a gente quer, que tipo de sociedade a gente quer, que está no fundo disso aí. Os republicanos, que são mais liberais nesse sentido americano, mais privatistas e querem menos intervenção do Estado, acusam o Obama, por exemplo, de ser europeísta, como diz o Mitt Romney, quer criar um Estado de bem-estar social, um modelo europeu, etc. Os americanos, os republicanos, insistem muito na história de que esse tipo de educação queria um ser mais livre, mais responsável e mais condizente com o espírito da América, a terra da prosperidade, da iniciativa, da liberdade, etc., e com pouca intervenção do Estado na vida do cidadão. Os democratas tendem a dizer que esse modelo de sociedade é o modelo do risco, ou é o modelo da sociedade que se desintegra, ou é o modelo de sociedade que não tem mais como existir, se é que teve em algum momento, não tem como existir num mundo como o atual. Então, eles dizem, não, no mundo em que nós temos, tem que ter uma parcela grande da saúde que tem que ser pública. Da educação. Da saúde também. Da saúde também. Eu falei de saúde de propósito, porque o Obama tentou fazer uma reforma da saúde que é nessa direção, que foi muito rejeitada pelos republicanos, por causa disso, por causa da interferência que eles chamavam de socialização da medicina e da saúde. E a mesma coisa com relação à educação. Então, a polêmica vai se dar em torno disso. Que tipo de sociedade a gente quer lá no final do túnel, quer dizer, que seja produzida por as nossas decisões? Uma sociedade que privilegie comportamento individual, a decisão individual, os valores do individualismo americano, ou uma sociedade que privilegie os valores ditos solidários, que digam respeito à organização, através do serviço público da saúde, da educação, da assistência social e assim por diante. Há uma polêmica que divide os dois partidos atualmente. Nessa, vai ser essa. Agora, o dia a dia da educação não está na discussão ainda. O dia a dia ainda não, embora em algumas propostas apareça. Por exemplo, a história dos vouchers, das escolas charter, as escolas privadas, credenciadas para receber dinheiro público, ou de propostas. Um dos candidatos, talvez o mais exótico, o Rick Santorum, alguns analistas dizem que ele seria o candidato ideal para o Obama, porque ele vai tão radicalmente na direção dos republicanos que seria mais fácil de abater. Pode ser, pode ser que isso seja verdade, mas ele vai trazer algumas propostas que vão incomodar o Obama e provocar o seu público. Por exemplo, a ideia dele é de que essa história de escolha da escola, do voucher, ou do financiamento direto para as famílias, ele diz, essa ideia minha aí não é uma ideia de, ele diz, uma ideia de capitalistas ou de empresários, é uma ideia de democratização. Porque a livre escolha da escola já existe para os ricos. rico pode escolher se manda o seu filho para a escola pública, ou para... Para esta ou para aquela escola. Para esta ou para aquela. Rico pode escolher também se a escola pública do seu bairro não é boa, o seu bairro não é bom, tem vizinhança que não presta, que não é a melhor. Ele pode escolher mudar, porque ele tem dinheiro para isso. Então, a liberdade de escolha já existe para os ricos. O que eu quero fazer é dar isso para os pobres. Ele tem uma proposta até de dar uma doação de 500 dólares. É uma campanha interessante. Ele vai... Vai incomodar. Se ele for candidato, ele vai puxar para certos temas que não vão em direção à classe média ou aos ricos, vão em direção justamente aos americanos mais pobres. E pode até seduzi-los em alguma medida. Sim. Essa é a história do crédito educativo para as crianças, de 500 dólares desde o começo, para que eles possam ter como financiar seu ensino superior e assim por diante. É porque é uma dificuldade. Hoje, o cara arrumar uma escola perto de casa, tem nos Estados Unidos. Tem isso e tem o problema de que comunidades diferentes têm escolas diferentes. Escolas, exatamente. Uma escola, uma raiz com uma escola média num bairro deteriorado do centro de uma grande cidade é uma coisa diferente de uma escola de um subúrbio rico. Mesmo que o cara que mora lá seja pobre. Mesmo, mesmo assim. Então, ele vai tentar uma boa escola. Em geral não é, mas ele pode tentar uma boa escola. Então, isso tem um certo impacto nas escolhas dos indivíduos. Obrigado por ter aceito. Obrigado. Foi interessante essa conversa. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é educação básica. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Maria do Pilar Lacerda, ex-coordenadora da Secretaria de Educação Básica do MEC. O novo ministro da Educação, Aluísio Mercadante, promoveu recentemente algumas mudanças no comando lá do Ministério. E a Secretaria de Educação Básica do MEC está entre as que mudaram. Durante os últimos cinco anos, ela foi comandada por Maria do Pilar Lacerda, que está conosco aqui hoje. Tudo bem? Tudo bom. Recentemente, o Movimento Todos pela Educação divulgou alguns números, fez algumas contas em cima das provas Brasil, enfim, dos números da educação e divulgou que tem ainda 4 milhões de crianças fora da escola, crianças entre 4 e 17 anos. Há algum tempo, a gente sabe que o ensino fundamental estaria universalizado ou praticamente universalizado no Brasil. O ensino fundamental continua universalizado. Essas crianças que estão fora da escola, estão fora dessa faixa do fundamental, são meninos do ensino médio, como é que é? Na verdade, nós tivemos mudanças tão radicais nesses últimos 30 anos. Então, da Constituição cidadã de 1988 para cá, a educação passou a ser considerada um direito. E a partir daí, o processo de inclusão e de mudança na legislação foi sempre muito rápido. Tanto que observadores estrangeiros consideram que o Brasil está fazendo nesse período uma revolução na garantia do direito de estudar. Mas a matrícula no Brasil, ela era obrigatória até 2006, dos 7 aos 14 anos. Só no fundamental. Só no fundamental. Em 2006, o fundamental foi ampliado para 9 anos. Então, as crianças de 6 anos também passaram a ter a matrícula obrigatória. E em 2009, foi aprovada uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 59, que todos os educadores têm de conhecer, porque ela vai impactar muito a vida das escolas. Essa emenda constitucional, além de garantir mais recursos para a educação, porque ela acabou com a desvinculação dos recursos da União sobre a educação, ela também tornou obrigatória a matrícula dos 4 aos 17 anos. Mas nós temos, nós, o Brasil inteiro, até 2016, que está ali na porta, está chegando, para implementar isso. Então, esses 3,5 milhões de crianças fora da escola, a maioria absoluta são crianças de 4 e 5 anos e jovens de 15, 16 e 17, que estão naquelas pontas que, até 3 anos atrás, não eram obrigadas a frequentar a escola. Mas no fundamental, a gente tem ainda criança fora da escola? Temos. Temos um pouquinho, 2%. No nosso caso, podia ser 0,1%, a obrigação do poder público, municípios, estados, União, é ir atrás. E o ministro Haddad, há 2 anos atrás, pediu uma busca ativa, junto com o Ministério de Desenvolvimento Social. Então, foi feita essa busca ativa. São mais ou menos 600 mil brasileiros, de 6 a 14 anos, fora da escola. É muita gente, é uma população de uma cidade grande. No Brasil, a gente se acostumou a considerar residual e não incomodar com aquilo. Então, nós trouxemos essas crianças para o centro e fomos saber quem são, onde moram. E fazendo isso, junto com o Ministério de Desenvolvimento Social, a gente pôde, então, identificar e sanar, não todas ainda, mas grande parte, das dificuldades que elas tinham. Então, 200 mil dessas crianças são crianças com deficiências físicas graves. e aí eu digo deficiência mais física do que mental, porque são crianças que têm grande dificuldade de mobilidade e que estão sem... Aliás, elas não têm acesso ao serviço público que garanta a elas mobilidade. Quando a gente identifica quem é, onde mora e por quê, a gente pode programar políticas públicas para garantir ou que a escola vá até elas, no caso de crianças em hospitais, então, são as chamadas classes hospitalares, que o Rio de Janeiro é um exemplo delas, ou, no caso de crianças ribeirinhas, porque a outra parte das crianças são crianças localizadas na região amazônica. Sei, que é difícil acesso à escola. Com dificuldade de acesso. Então, nós começamos a planejar com o Ministério da Marinha o desenho de barcos que sejam adequados para a região, porque tem o período da seca, então, ele tem que ser um barco mais de calado menor. Então, estamos hoje trabalhando no chamado barco escola para que essas crianças tenham o direito de ir e vir. Tá, mas agora, o grande problema mesmo do ensino brasileiro está na educação média, no ensino médio. O grande problema da educação média está no ensino médio. Aí, pouca gente chega e pouca gente conclui. Mesmo os que chegam, metade não conclui. É aumentado muito, Ederson. É muito impressionante, e o relatório do Todos pela Educação mostra como nós melhoramos a quantidade de brasileiros que concluem o ensino, a educação básica até os 19 anos. Acontece que mesmo... Que tem uma questão de qualidade aí, né? Exatamente. Mesmo que todos concluíssem, todos os jovens de 15 a 19 anos concluem o ensino médio com 19 anos. O modelo, o desenho do ensino médio, ele é um desenho anacrônico. E ele está muito imbricado com o modelo antigo do vestibular. Aí foi divulgado uma diretriz curricular para o ensino médio. Você acha que isso que foi divulgado, a mudança não foi? Parece que é uma mudança meio de maquiagem de forma, não é? Tem mudança profunda nessa diretriz curricular? Nós desenhamos no Ministério da Educação, há quatro anos atrás, o ensino médio inovador. Ensino médio inovador foi aprovado no Conselho Nacional de Educação. É a possibilidade de flexibilizar o currículo. Então, da carga horária, nós passamos para 3 mil horas nos três anos, então são mil horas anuais. 20% dessa carga horária tem que ser optativa para o aluno. Então, a escola oferece várias disciplinas optativas e o aluno escolhe. 20% da carga horária tem que ser focada na leitura. E a leitura, a gente também amplia o nosso conceito de leitura. O cinema é uma leitura, a fotografia é uma leitura, o teatro é uma leitura, e os jovens têm que ter acesso a todas as leituras. Mas não fica muito aberto assim? Não fica muito aberto demais? Porque, em outros países, são oferecidos ensinos médios diferentes para quem quer cursar coisas, fazer coisas diferentes, tomar caminhos diferentes. Aqui está aberto, está a critério da escola. Não é jogar isso na mão da escola demais? Não, eu acho que é respeitar a escola. A escola é o melhor lugar para fazer isso. Mas, para que a gente pudesse ajudar e não deixar... Quer dizer, você tem razão quando você fala assim, joga para a escola e a escola se vira. A gente pediu que a escola fizesse um projeto, as escolas que aderiram. Nós começamos com 300 escolas apenas em 2010. Nós temos um programa que se chama Programa Dinheiro Direto na Escola e as escolas receberam dinheiro direto na conta delas para que elas pudessem comprar. Então, eu faço a opção por fotografia. Então, nós temos que comprar máquina digital. Nada disso se faz sem recurso. O recurso é fundamental. E nós acompanhamos essas 300 escolas em 2010, 2011. E agora, no final de 2011, com muita segurança, nós ampliamos para 2.700 escolas. Nesse programa. Nesse programa. Ensino Médio Inovador. Ensino Médio Inovador. E nos outros países, o que a gente vê é uma coisa mais radical. Hoje, o Reino Unido quer fazer com que o aluno desenhe o seu percurso formativo. O que é um modelo que lá na High School americana aparece, em que eles têm apenas quatro disciplinas obrigatórias. Então, isso é outra coisa. As outras... A gente tem um monte de disciplina obrigatória. Mas no Ensino Médio... O professor tem que correr para dar o currículo. Mas por que tem essa quantidade? Por causa do vestibular. Se você muda o vestibular, fortalece o Enem, e ao mesmo tempo dialoga o Enem com o currículo do Ensino Médio, você consegue tirar a grande âncora, porque é a coisa que mais prende a possibilidade de mudança do Ensino Médio, é o danado do vestibular. Porque a universidade quer um aluno que saiba determinados conteúdos. Sim. Não. A universidade, ela tem de receber o jovem, que tem uma capacidade de leitura muito grande, que conhece o que é ciências. Ele não tem de ter a especialização que só o Brasil tem. Química, Física, Biologia, os outros ensinos médios não são assim. Ele tem uma... Entretanto, o jovem chega mais preparado que o nosso na universidade. Sim, porque ele tem uma capacidade de leitura melhor. Então, mesmo a escola privada no Brasil tem hoje essa dessintonia entre a linguagem do jovem e a linguagem da escola. E toda vez que a gente fala em mudar o ensino médio, alguém tem sempre um espírito de porco que levanta e fala, mas e o vestibular? Então, nós não podemos investir 12 anos da vida de uma criança e de um jovem para que ela se prepare para uma prova. Então, o Enem ou o vestibular, ou seja lá o que for, ele tem muito mais de pensar nisso, nessa nova forma dos jovens aprenderem, porque o conhecimento, ele é geracional. Então, o que é o conhecimento geracional? A dificuldade que as nossas avós tiveram em ligar uma televisão a cores, ou controlar uma televisão a cores, ou discar um telefone que não fosse... É a dificuldade que nós temos com os telefones digitais. Por outro lado, uma criança de 3 anos hoje chega na casa da avó, eu sou testemunha disso, passa a mão na televisão dela e fala, avó, a sua televisão estragou. Porque ela não mudou. E isto tem implicação grande na forma como o cérebro se organiza. Então, são muitos desafios, mas a escola não pode ficar a par disso. E a escola tem de ser a protagonista desse processo. E a gente está no caminho certo? Você acha que, bom, você provavelmente acha, porque você estava lá fazendo isso, está certo? Você vai dizer que não, estamos no caminho certo, essas são as melhores soluções. Mas nós temos pouco tempo para colocar isso tudo nos eixos, antes que o país perca aí um certo bonde da história, não? Mas eu te digo assim, a gente está no caminho certo. Mas vamos dizer que o caminho tem mil quilômetros, nós andamos sem. Está longe. Está longe. Por outro lado, eu não quero ser uma otimista boboca, mas os países que fizeram grandes mudanças na educação, Coreia, Irlanda, fizeram reformas de fundo, são reformas que levam uma geração. O impacto maior virá quando as mães têm escolaridade maior. Esse é um grande impacto provado em pesquisas. E tem uma outra coisa, nós precisamos de mais recursos para a educação já, porque nós vamos ter que construir escola para esses 3,5 milhões de crianças e jovens, que em 2016 têm que estar obrigatoriamente na escola. Pois é, e não dá para esperar a opressão. Aliás, nós temos que informar o pessoal que vai fazer a opressão. Então, assim, nós estamos com avaliação por escola, com uma série de coisas muito encaminhadas, material, pensamento. O que eu sinto é que a gente sabe os problemas, identificamos os problemas, temos políticas para os problemas. Não é o MEC sozinho, é sempre articulado com estados e municípios, mas é preciso mais recurso, é preciso mais ousadia. E aí se perguntar assim, o que é que vocês não fizeram? Eu acho que a gente não ousou nos projetos pedagógicos, a gente não ousou na construção de escolas. Nós temos que ter escolas com menos salas de aula, com mais espaços de sala ambiente, com mais lá fora. Mas ousamos, por exemplo, mais educação, que é a escola integral, dialogando com o seu entorno, dialogando com a comunidade. Obrigado, Maria Pilar. Obrigado por sua presença aqui na Universo TV. Obrigada a vocês. Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV. Canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Fim do programa Educação Brasileira. E aí huh. Fim do programa Educação Brasileira.